Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vou-vos trazer um vídeo onde tu vais identificar os erros da massagem. Já vos trouxe vídeos onde tu podes clicar aqui em cima com os erros da massagem, hoje é a tua vez de identificar esses erros. Se acompanhas os meus vídeos já podes considerar-te um experto e já podes então identificar os erros todos que vais ver no vídeo. Pega no ápice do papel, aponta os erros e depois deixa aqui nos comentários. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu gosto, deixar nos comentários alguma dúvida em relação ao vídeo, tal como ativares as notificações para receber os vídeos acabadinhos de sair. Vê então o vídeo! Tchau! 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 Tchaurológico!